Vem geral, vem, 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 ó Já vai pedir nacional, só depende de você Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Se o relé tá muito louco e não joga, só vão pro ar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vem no World, 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 World Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar Fui o povo, o povo, o povo Vem, três, dois, um, vira Vem no back, isso é meu destino Tô focado toda vez que eu rimo Eu não sei se isso aqui é o FD crime Mas soltaram isso por pelegrino Só que trava toda vez na minha mão Mas a sua viva só coerente Um é que trava na minha mão O pior é que você se trava na minha frente Só que gravou na minha frente Por quem tem limite, né? Se o jeito homem Duas vezes sem rim, mas não sei a voz do mic Não liga nenhum microfone Esse daqui é o Ajanta Ele acha que a rima extravasa Cuidado que fala Se fala da minha família Nem volta pra casa Ela vai tomar no seu cu Antes de tudo só na brincadeira Você queria comprar um boné Você tava sem dinheiro 50% Comprou sua testeira Você tá ligado, moleque? Ainda ela te deu um troco Hoje eu vou bater no do rap Vivo no rap de cabelo roxo Que bosta Esse MC aqui Caminhão arrombado No nada ele falou Testeira que eu falo Testeira Só que tá na minha frente Esse cara vai ser testado Você não faz nada Sabe por que, malandro? Você não tá mais aqui O injustiçado E o que não teve o que ir O que não teve o que ir Mas cadê o seu filho? Mas cadê seu ataque? Você é só um MC de araque Por isso que agora Eu vou ter dentro do mic Ok? Acertei? É por isso que esse MC Que me dá de morro Aí a Jota Não é o ADD É o carro Com o teto solar Pra piolho Olha lá Olha o piolho Que eu faço minha rib E você é escroto Piolho ou a Jota Que rima só pra agradar E faz pela mente do seto Esse mano falou Que é o do rap De cabelo roxo Metabolfose Aqui é o sapuó Com muita tempo O a Jota Tomando uma tose Ouz Ouz Que caralho que é tão vinho? Tá falando aqui na minha tose? O envejoso Você quer um golinho? Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Eu vou improvisar, solta, solta o trem do seu juiz que eu vim pra libertar. Eee, barulho pra esse raio de tropa. Tá bem informado, certo? Dá um sonho com muita vontade. Barulho, quem gostou das imagens WMAJ? Barulho, quem gostou das imagens Marinotti do Rap? WMAJ 1 a 0, mas tudo que vai? Então volta você e carro pra cima, parceiro. Você? Você não? Então você e carro. Calma pra cima. Vem geral, caralho. Vem, 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 vem. Só pode ficar na caravela, atenção quando o geral tiver no vento pra acabar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai matar. Cê tá ligado que no freestyle agora a sua história a gente apaga Na verdade eu não quero um gole, cê se afoga nas suas mágoas E no final das contas, o golinho não me deixa em pranto O pior erro da sua vida foi oferecer um gole pro santo Se o santo quiser beber, eu posso um copo pra ele dar um gole Mas eu não posso, gole pra você Cê tá ligado, moleque, você é bom de improvisação Só que eu ofereci um copo pra ele, não pra você Aqui é lugar de MC, não lugar de sapão Mas por que que esse cara deu dó, ele pega até vó Não é ligado de sapão, a postura do sapuó Faz escudo e naricudo, sua postura sem escudo Se o ajudo dá uma respirada, acaba o ar do mundo De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero vir pra batalha e bater no amelão A plebe tá em casa, pra terminar eu deixo um salve pra NASA 3, 2, 1, MIMA! Escuta essa rima fraca, já tá se tornando um mago deprimente Manda um salve pra NASA, porque se encontrou um ET na sua frente De copom na mão, do pelo mundão A decorada até foi boa Só faltou a proteção Oiga, oiga Morir de papela Morir de papla Se enganar Não toapo este emprego Batida e sota arerenda Nãoých O jogo O jogo O jogo O jogo Não zdję A gente não Kardashian Tá acompanhando Vai parar E esses caras que não tem freestyle Fica chapando só de balontime Acha que o caixa não pede, não tem o limite Quando eu tô com o Mark Nego, eu tô no time Tem com as federastias falando de vó Dentro da ilha, vem o terceiro É o engate quem primeiro Fala da minha família Mas se de prima foi na outra batalha Nessa batalha foi Sofanka e você deu falha Ele falou de prima, não foi com você Aqui sem hipocrisia Então é melhor só cuidar da família Pra você aqui não perder as tia Caralho Não vou rimar, não certo? Pra ele de Lima, do Santos Para quem gostou das imagens do Rap Marinante Diferentemente barulho para quem gostou das imagens da PMAJ Diferentemente barulho para quem gostou das imagens da PMAJ Eu acho que deu da PMAJ A J2 a 0 é quase muito barulho para do Rap Com Marinante, tua amiga E a J3 a 0 é quase muito barulho para quem gostou das imagens da PMAJ Com licença de PMAJ E a J2 a 0 é quase muito barulho para quem gostou das imagens da PMAJ